E aí, o que mais que é importante além do método? As variáveis da carga de treino. A intensidade, o volume, a pausa, a cadência, amplitude de movimento, a ordem do exercício, as ações musculares, tudo isso é importante. Mas o meu foco aqui agora é discutir com vocês o quê? O método BLIS. Os outros métodos que eu estou mostrando aqui são muito bons. A variação da pirâmide, tem pirâmide crescente, decrescente, crescente, decrescente. Você tem a pirâmide truncada. Você tem aqui o método FUBORI. O que é o FUBORI? É quando você treina o corpo inteiro naquele dia. Você pode trabalhar o membro superior, depois o membro inferior, o intercalando, alternado por segmento. O FUBORI é quando você está pensando no corpo inteiro. Super séries, você tem as séries combinadas, que pode ser um B-7, dois exercícios, um T-7 ou quatro exercícios. Você pode fazer um B-7 para o mesmo segmento, só membro superior. Você pode fazer um B-7 alternado por segmento. Então, a gente chama de séries combinadas ou super séries. As pirâmides, como eu falei, as variações de N pirâmides. O REST PAUSE. Qual que é a proposta do REST PAUSE? A proposta do REST PAUSE é uma pausa muito curta, para que você não tenha uma recuperação ótima do sistema nervoso central, que você não tenha uma recuperação ótima dos substratos energéticos, tais como fosfocreatina. Então, o REST PAUSE tem essa proposta. Gerar um estresse muito grande, gerar um pump, um edema muito grande, por meio de pausas muito curtas, onde você não quer gerar uma boa recuperação de alguns sistemas. Você tem o SST, o SST nada mais é do que uma variação do REST PAUSE. Também é uma variação do REST PAUSE, onde você não quer recuperar o atleta, o aluno. O método CLUSTER. A gente fala CLUSTER SETs ou CLUSTER SETs. Qual que é a proposta do método CLUSTER? É que você desmembre, você pega uma série do seu treino, e você quebra ela em dois. Exemplo, vou fazer um treino de hipertrofia de 12 repetições, e eu quero que o cara levante mais peso aquele dia. Eu coloco uma carga maior, e aí quebra essa série de 12 repetições em duas de seis. Ele faz seis repetições, dá uma pausa curta, intra-série, o método CLUSTER permite uma pausa intra-série, e aí você faz outras repetições. O método CLUSTER é bom tanto para hipertrofia, o método CLUSTER é bom também para força máxima, para potência, mas que eu vou deixar um outro dia para discutir isso com vocês. Olha o professor Paulo Marquete. Fala, Paulão, beleza? O split-treino, que é você dividir o treino. Ah, vou fazer treino A e B, A, B e C. É quando você quer quebrar o seu treino, dividindo ele. Ah, vou trabalhar peito num dia, dorsal no outro, bíceps num dia, tríceps no outro. É uma maneira de você dividir o treino, de você horizontalizar o seu treino. Então, é uma estratégia bem legal. Mas o foco aqui hoje é discutir o quê? O foco aqui é discutir o método BLITS. Qual que é a proposta desse método, muito utilizado? É quando você seleciona um músculo, ou um grupamento muscular, para treinar um dia. Então, cada dia da semana, você treina o músculo.